2 horas e 34 minutos, nós estamos aqui ao vivo de volta com o nosso Chega Aí. Tchurma, tá rolando uma promoção demais, fantástica. Você quer curtir a festa Castelo da Fantasia, que acontece no dia 7 de dezembro, lá no estacionamento do Gran São Luís Hotel, o antigo Vila Rica? Então preste atenção que o nosso Chega Aí, meu amor, vai levar você até lá e com muita mordomia. Olha só, basta você curtir a nossa fanpage, você acessa o facebook.com.br, programa.chegai, é tudo junto e sem acento. Depois que você curtiu a nossa fanpage, você vai compartilhar este post que está aparecendo aí na sua telinha, você compartilha o nosso post da promoção e, por fim, você vai lá na nossa fanpage, no cantinho direito tem assim, sorteime, aí você vai lá no sorteime e preenche as informações necessárias para você participar. Gente, é facinho demais, basta você fazer essas três ações, necessariamente as três, tá? Não pode deixar de fazer nenhuma delas e você vai estar concorrendo. Olha só o que você vai concorrer. Volta aqui para mim, seu Moisés, que eu gosto de drama. Eu gosto de dramatizar coisa. Você vai simplesmente concorrer a um par de ingressos, porque vai você e um acompanhante para a festa do Castelo da Fantasia, só que a festa que acontece no dia 7 é à noite. Pô, só à noite. Meu amor, você vai entrar no hotel a partir das 2 da tarde. É isso mesmo. Junto com o nosso Chegai. Chegai vai estar aqui ao vivo e você vai estar entrando no hotel. Você vai chegar, dar a entrada no seu hotel no dia 7, às 2 da tarde. Você vai ficar até o dia 8, às 2 da tarde. No dia 7, você ainda tem direito ao esquenta na piscina, que é justamente aquela preparação, aquele clima de azaração todo que vai rolar no hotel. E à noite vai rolar a festa. No dia seguinte ainda tem uma feijoada, meu filho, para você curar aquela ressaca, para dar aquela calibrada, muito feijão para te dar força. Você vai ter direito também. Tudo isso, só o nosso Chegai vai te proporcionar. Então, participa da nossa promoção. E olha só, essa festa é uma realização da ótima eventos. A gente agradece essa parceria maravilhosa. Valeu, Alexandre, os meninos. Valeu, Rodrigo. Os meninos mandam muito bem quando se tratam em festa. E aí, olha, vai ter os Dexos como atração principal, que é o Júnior Lima, o Amor Lima, o Júlio Torres e também a participação especial de Lucas Lima. Se eu fosse você, participava dessa promoção, que tá uma gostosora. Turma, agora chegou a hora, sabe do quê? É do nosso Pense Moda. É isso mesmo. Nós, hoje, já que nós estamos nesse clima de empreendedorismo, de passar forças positivas para você ir do outro lado, que está pensando em montar um negócio, está querendo montar algo para você, que você goste, que dê certo. E também, para você que está em busca de um trabalho, chega aí, está neste clima. E o nosso Pense Moda de hoje é justamente dando dicas. É porque quando eu começo, eu falo muito rápido. A gente vai dar dicas bem fáceis, simples, para você que não quer errar, não quer fazer feio, na hora de escolher a roupa certa para o trabalho. Vai! Como se vestir no ambiente de trabalho? Em primeiro lugar, é necessário entender que tipo de ambiente de trabalho você está falando. Você trabalha em uma agência de publicidade, no escritório de advocacia, que é o ambiente formal, informal, de que maneira você quer se destacar. No ambiente formal, como o escritório de advocacia, por exemplo, não é adequado usar esmaltes coloridos, se você é mulher. Não é absolutamente adequado, se você é homem, não usar terno, por exemplo. É obrigatório usar terno no escritório de advocacia. E esse é um fator primordial para que você se dê bem nesse ambiente. Não é só vestimenta, isso tem a ver também com a sua imagem profissional. Também um outro fator importante com relação ao vestimento tem a ver com o famoso casual friday. Não significa que é porque é uma sexta-feira casual e que as pessoas podem usar roupas mais casuais, que você pode, por exemplo, ir de chinelo trabalhar. É importante entender que a roupa faz parte de um conjunto de coisas, como, por exemplo, comportamentos dentro do escritório. E roupa também é comportamento. Ela é a embalagem, a sua embalagem, a forma como você se apresenta no ambiente corporativo. Então, cabelos descoloridos, esmaltes chamativos, calçados esquisitos, chinelos, roupas muito decotadas, tem a ver com a maneira como você se destaca dentro do ambiente corporativo. Mesmo em ambientes informais, você precisa tomar cuidado por isso. Porque você se destacando da maneira equivocada pode prejudicar o seu desempenho, inclusive por enxergue seu desempenho profissional. Então, não descuide para o fato de que só se vestir é só a forma como você se veste. Essa tem a ver também com a forma como você se comporta. Roupa é comportamento também. Todo mundo quer causar uma boa primeira impressão. Afinal de contas, é ela que fica. Para começar com o pé direito, a gente tem várias dicas para vocês. Ser sempre simpática, se posicionar, se apresentar, estudar um pouco antes sobre a empresa, usar joias e maquiagens bem discretas. E, é claro, usar roupa adequada. Para isso, a gente vai chamar aqui a Sheila. Ela está com um look mais sério para quem trabalha em banco, escritório de advocacia. Ela está com uma calça de alfaiataria com detalhe em couro, que deixa a calça mais bacana, mais moderninha. E essa camisa é super clássica, com colarinho branco. Esse look é ótimo para quem trabalha com revista de moda, jornalismo, ou seja, num trabalho que pede um look mais fashionista e atual. A calça flare e o cintinho de onça são minhas peças preferidas. Esse look é perfeito para quem trabalha ao ar livre, às vezes tem que visitar uma obra, como uma arquiteta, decoradora. Esse cardigan de oncinha com essa calça compõe o look perfeito. Essa roupa é própria para quem trabalha em agência de publicidade ou com cinema. Ou seja, em um ambiente não tão formal, mas que ainda assim exige uma certa dose de seriedade. É só, gente, dicas fáceis. Mas, meninas, não tem erro, não. Olha só, eu fico revoltada com determinadas coisas. Aí a pessoa vai atrás de um trabalho, pô, que é legal, louvável, que é um trampo. Às vezes tem um filho, quer ajudar no aluguel da mãe, legal. Mas a pessoa me vai procurar o trabalho com a barriga aparecendo. E, meu amor, nem quem tem barriga legal está mostrando, tu imagina quem não tem. Então, deixa ela escondidinha, bota para dentro, entendeu? Não corre esse risco. Outra coisa, as pessoas usam umas roupas muito chamativas. Também não fica legal, gente. Não cola bem. Então, fique ligado qual é o perfil da empresa que você quer trabalhar para você tentar acertar, entendeu? E outra coisa que eu vou falar também que é muito certa, não é preciso você gastar muito para você se vestir bem. As lojas departamentais estão para isso. Não me deixam mentir. Você compra roupa aí de 30 e poucos, seus 20 e poucos, 40 e poucos. Você tem que ver o que você pode investir para você ir comprar a coisa certa. E, minha filha, dá para você arrasar sim. Eu ainda vou fazer essa pauta, viu? Nós vamos na rua grande e você vai ver como dá para se vestir legal, bonita, arrasar, sem precisar gastar muito. Tá vendo? É. Dicas também. As meninas aqui da nossa produção estão pedindo dicas de como seduzir o chefe no trabalho. Gente, eu não posso dar essa dica, gente. Porque aí não vai ficar legal, não vai ficar bonito, entendeu? Programa desse, dessa natureza, desse nível, a gente dá dica como você seduzir o seu chefe, entendeu? Sei lá, colega, abre o botão, pá, faz qualquer coisa, mas eu não vou poder dar mais dica disso, não. Porque o negócio aqui é muito sério, entendeu? Muito sério. Por mais que não pareça, mas... Deixa eu mandar beijo para quem está participando da nossa fanpage. Ei, você aí do outro lado, pelo amor de Deus, você que não tem um dente na boca, você que não está nada, não está lá fazendo nada. Você que deixou o seu feijão queimar hoje, por favor, vai participar com a gente no nosso Facebook. É uma questão de ordem. Vai lá, está aqui, dá uma acessada na nossa fanpage. Pelo amor de Deus, pelo amor de dadá. Olha, você vai lá, você participa junto com a gente, manda o seu alô, o seu beijo para quem você quiser. Confere as nossas fotos e também ainda pode acessar o nosso site, entendeu? Mais informações para você que quer empreender, montar seu negócio, tudo que a gente bateu esse papo hoje aqui, tudo que rolou aqui, nós vamos colocar para lá, para você também dar um estímulo para você a mais, tá bom? Então vamos lá, só mandar beijo aqui para a galera da nossa fanpage. Hoje eu achei super fraco, vou logo dizendo. Achei pouco beijo, entendeu, Paulinha? Não gostei desse negócio. Quase ninguém mandou beijo para acabar esse programa. Pelo amor de Deus, gente, a gente está aqui ao vivo querendo mandar o alô para você. Então eu vou mandar beijo especial para quem participou, tá? Alô, Flaibala lá de Rosário, beijo especial para você. Alô, Suene Novaes lá do Forró de Peso. O Forró que é um peso, beijo para você que está ligado junto com a gente. Ó, gostei de ver. Marinho Júnior, beijo para você que participa sempre. Ana Maria Siebra, carocha, beijão, botou caruxa, mas tudo bem. Carocha, um beijo gigante para você. Paulinha Santos, eu quero, ela disse, eu quero. Eu quero beijo. Beijo para você. Sérgio Del Wesley, manda um beijo para o preto aqui, minha loura. Beijo tabado, gente. Eu tenho que ir embora, mas amanhã eu estou de volta. Participa junto com a gente. Perde não, o programa amanhã está demais. E também fica ligado das nossas promoções, que estão mais demais ainda, tá? Beijo, volta amanhã. Beijo, volta amanhã.